Uma proto-direita, uma proto-direita. É, aqui não tem comunista. E aí eles dizem isso em relação ao vereador Leonardo Eulário, que eles dizem que é cocó e trança com Rafael Fonteles e doutor Pessoa. Não, doutor Pessoa tá claro. Isso, e aí eles foram procurar o senador Ciro Nogueira. Correram para as colinas. E aí disseram, senador, reverta essa decisão do coronel Diego aqui, junto ao Valdemar da Costa Neto. O senhor tem como reverter essa decisão, porque lá a gente não fica. Nós somos a verdadeira direita e nós não vamos dar nossos votos para o Rafael, para o doutor Pessoa. Procuraram o senador. E aí? Eu trago agora, porque o senador disse para eles a mesma coisa que o Davi, que o Amadeu me disse quando eu pergunto se ele vai chamar a minha manchete. Ele me enrola. Mas eu vou trazer a minha apuração junto ao senador Ciro. Sim. Ele não vai tentar reverter. Não, ele vai ficar... Mas a decisão... Ele vai ficar com os candidatos para a chapa do progressista, rapaz. Amadeu, não e nem é isso, Apoliana. Se a federação, republicanos e progressistas passar, o Leonardo Eulardo já vai estar no lugar certo. É, não, mas o Ciro disse hoje, o Ciro falou nessa entrevista hoje, que é 26 mesmo. Ele disse que não tem... Mesmo assim, o Ciro trabalha com o apoio de doutor Pessoa a Silvio Mendes no segundo turno. Isso é verdade. No segundo turno, o Ciro avalia o seguinte, Silvio pode ir para o segundo turno e eu vou querer o apoio da Prefeitura. Então, Silvio, não ataca doutor Pessoa, pelo contrário, elogia, diz que a história dele é muito bonita. E lá no grupo do Jogo do Poder não foi motivo de questionamento? Exatamente, a história dele é muito bonita. Trocando figurinha até com os alívio. Um homem que veio da roça, se alfabetizou já adulto, isso não é por acaso não. E nem o Ciro tem atacado. Não, nem o Ciro. Muito menos. Então, isso não é por acaso. No segundo turno, o apoio da Prefeitura é importante, é óbvio. Então, se vocês falaram do senador Ciro, realmente, o senador Ciro, ele não está atacando doutor Pessoa, não, não. Nem Silvio. Ele está atacando o Rafael? Também, não. Na verdade, eu estou perguntando. Na verdade. Eu estou perguntando, eu estou só fazendo perguntas. Não, não, Rafael não. É sim ou não? Não. Ele está atacando o Rafael? Não. Hoje a única coisa que ele falou... Agora o Lula é todo dia. Ele só ataca o Lula. Ele só ataca o Lula. Hoje ele falou sobre esses três personagens na entrevista que ele concedeu. Ele só ataca o Lula. Ele atacou o Lula. Ele até falou que o Rafael está fazendo diferente, né? É porque é nacional, mas ele é senador aqui. Como é isso? Não entendi, não. É porque, Amadeu... Explique-me. O Franço vai me ajudar. O Alisabe não quer dizer. Isso. Em 2026, a estratégia é que os prefeitos, inclusive os que saíram do PT e hoje estão na base aliada, no PT, MDB, PSD, tenham como primeiro candidato a senador algum dos candidatos da base aliada. Marcelo, ou Flávio Nogueira, ou Júlio César, quem o Rafael indicar, e que o segundo voto seja de Ciro Nogueira. Ah, sim. A prioridade, eleição de Ciro Nogueira. Voto casado para a senadora, Anandes. É. Se você olhar aí o município, alguns já estão fechados nisso. Picos. O voto casado. O prefeito de Picos e o Paraibano vai votar Marcelo e Ciro. Ele vai querer replicar isso em outros. Ah, bom. É o seguinte... Bem, para onde vão os bolsonaristas? Para a chapa de vereadores? Sim, me diga. Me diga, para onde irão os templários? Gente, como o União Brasil tem uma chapa de pré-candidatos parecida com a do PSDB, ou seja, não tem, É, para o Progressistas, né? É parecida. A do União Brasil e do PSDB, a chapa de pré-candidatos a vereadores é muito parecida. Mas tenha certeza, se o senador tiver de escolher entre a chapa do Progressistas e a do União Brasil, ele bota todo mundo na chapa do Progressistas. Não, com certeza. Vamos lá com a França Teixeira. O França Teixeira, ele vai longe. Ele está agora em Parnaguá, é isso, França Teixeira? Não, marca não, Amadeu. Ah, não é o Fábio, me confundi. É o marca ali, está dizendo que lá tem um ex-prefeito que quer voltar para o jogo, mas está enrolado na justiça. É o Miguelão. Isso. E o atual grupo que está no poder, está se... Cacifando. Cacifando, ó. Cacifando, Farol. Esse marca sabe de coisa, hein? Tudo isso para a Nádia não botar a manchete, mas ela não botou. É, foi, mas tenha paciênciazinha, tenha paciênciazinha que vai chegar. O marca dá certo. Enquanto isso, ele vai falando. Fala aí, marca. Falando, o ex-prefeito de Parnaguá, o Miguelão, ele... Agora apareceu, Amadeu. Olha. Ex-prefeito Miguelão quer voltar ao jogo, mas tem ameaça de ineligibilidade. Base do atual prefeito tem união potente de adversários, de ex-adversários. Isso, ele quer voltar ao jogo, inclusive com o apoio do ex-deputado Átila Lira e também do Átila Filho, ele que continua nesse grupo do progressistas, enquanto o prefeito alemão deixou o PP e foi para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, o ex-prefeito Miguelão, ele está ameaçado por processos que correm na justiça ainda das suas ex-gestões, principalmente em 2006 e 2008. Um dos processos, inclusive, versa sobre o não cumprimento do mínimo da educação. Supostamente, ele não teria cumprido a aplicação dos 25% mínimo na educação do município de Parnaguá. Então, é um processo que já corre na justiça há bastante tempo. Já, inclusive, uma decisão de primeira instância da juíza da comarca de Parnaguá para a cassação dos seus direitos políticos de 3 a 5 anos. Então, é algo que pode implicar futuramente. E esse não é o único processo. Há outras ações correndo na justiça contra o ex-prefeito Miguelão, ele que já foi do grupo do atual prefeito alemão. No entanto, romperam na eleição do ano passado, quando Miguelão decidiu apoiar Silvio Mendes como candidato a governador. E o atual prefeito alemão ficou com o grupo de Rafael Fonteles. Não é essa foto, Nádia. Lá já é de outro município. É outro município aí. Vai sair na frente. Sim. Vamos mostrar... Sim, continua. E, Amadeu, como que o grupo do atual prefeito alemão está se cacifando lá em Parnaguá? Ela conseguiu a adesão, o apoio da Mira Mello, que foi a segunda colocada na eleição passada. O atual prefeito teve cerca de 54% dos votos válidos e ela 46%. Inclusive, a Mira pode vir a ser a candidata apoiada por alemão. Outro dos possíveis candidatos apoiados por ele é o Marcos Milton, que está também na disputa, a Nilcinha, o Josué e o vereador Guido. Ou seja, o grupo lá em Parnaguá da base aliada do grupo alemão está bem forte. Não, aí não. Bom, pois não, Ari, como é que vai ficar a situação lá? A situação lá vai ficar como nos outros 223 municípios. Briga, tiro, porrada e bomba. Amadeu? Deixa só, é porque a Nájula está colocando aí, o Franci falou nas imagens dos processos. Aí estão os despachos que... Da juíza Rita de Cássia da Silva, Amadeu. Isso é um dos processos relacionados a essa questão do não cumprimento do limite mínimo de aplicação na educação. Claro que o ex-prefeito está se defendendo, mas há alguns processos nesse sentido ali na gestão dele entre 2006 e 2008. Ele que foi prefeito, se eu não me engano, por três ocasiões em Parnaguá. Amadeu, quando você tiver tempo, eu queria fazer um pequeno duelo, coisa rápida. Já, já. Então, eu vou fazer um pequeno duelo aqui. Então, eu vou fazer um pequeno duelo aqui. Então, eu vou fazer um pequeno duelo aqui. Então, eu vou fazer um pequeno duelo aqui.